Isso é bom, firme não dá ponto de vara não Tá pegando traíra pra fazer isso Tá pegando traíra pra fazer isso Peixe bom hein Milton Tá com cara de... Será que é pintado Milton? Carainha? Bonito ó E é vara de pesca traíra A pescaria de traíra É outra emoção Você quer ver forte a pirarara? É a pirarara Ó Bicho broto Aí sim Ali Mostra aí pro pessoal Aqui são as mascaradas No bambu aí Aí é pescaria diferente Aí é top né? Vamos soltar ela? Vamos lá Vamos lá Pesca e solta sempre gente Pai Com Deus É isso aí Vamos pescar mais Tchau 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 Tchau